Santo António levo ao gado Santo António levo ao gado, Santo António levo a mim Santo António me levar, Santo António me levar Ninguém tenha dó de mim Bala, 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 bala Bala, 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 bala Santo António levo ao monte, Santo António me levar Santo António levo a mim Santo António me levar, Santo António me levar Ninguém tem a dó de mim Bala, 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 bala Bala, 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 bala Santo António, levo ao gado, Santo António, levo ao gado Santo António, levo a mim Santo António, me levar, Santo António, me levar Ninguém tem a dó de mim Balabala Balabala Santo António leva ao monte Santo António me leva a mim Santo António me leva a mim Ninguém tem a dó de mim Bala 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 Santo António, levo ao gado, Santo António, levo ao monte, Santo António, mal do mar. Arriba ao monte, arriba ao monte. Arriba ao monte, arriba ao monte, Santo António, mal do mar. Arriba ao monte, arriba ao monte, Santo António, mal do mar. Arriba ao monte, arriba ao monte, arriba ao monte, Santo António, mal do mar. Santo António vou levar, Santo António leva a mim Santo António vou levar, Santo António vou levar Ninguém tem a dó de mim Bala bala bala, bala 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 O que é isso? Muito obrigada.